O que é a chegada da hora de nós retomarmos a trajetória de crescimento econômico com distribuição de renda? Tivemos um ano de 2015 complexo, em que forças políticas de modo equivocado tentaram rasgar a Constituição e a Ordem Democrática para impor a sua vontade. Creio que houve uma articulação adequada, correta, justa das forças democráticas, populares, nacionais, que defendem a continuidade do ciclo democrático que é sintetizado e retratado pela Constituição de 1988. É hora agora de nosso governo conseguir fazer com que essas esperanças, tantas vezes adiadas pelo nosso povo, possam mais uma vez ser ressuscitadas. E para isso é preciso termos uma nova agenda, uma agenda substantiva, em que propostas sejam pactuadas com a sociedade para que nós possamos fazer com que a recessão e a inflação que ameaçam o desemprego e as conquistas sociais sejam vencidas por intermédio dessas medidas que o nosso país é capaz de implementar. Eu acredito que na economia brasileira temos muitos pontos de partida, como a retomada do crédito, a retomada de programas de construção, de infraestrutura nas várias cidades, o desbloqueio de operações de financiamento para estados e municípios. De modo que, muito rapidamente, eu acredito que em 2016, mediante essa pactuação política mais ampla, nós podemos sim fazer com que o nosso país retome a sua trajetória exitosa que vinha anteriormente a essa crise política e econômica, apesar do panorama internacional difícil. Para que tudo isso possa ser possível, acredito no diálogo e por isso mesmo a reinstalação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Conselhão é um passo muito importante, um passo acertado da presidenta Dilma, porque vai permitir que as forças vivas da sociedade se encontrem com as suas contradições, com as suas diferenças, apresentando seus pontos de vista, mas, ao mesmo tempo, compreendendo que é possível e necessário pautar a temática do desenvolvimento brasileiro como elemento essencial de uma nação soberana. Por isso, saúdo com muito entusiasmo a reinstituição do Conselhão e olho com otimismo os seus trabalhos e acredito que eles serão muito importantes para que em 2016 nós reencontremos o caminho do desenvolvimento com justiça social.